Como orienta o PDT. Senhor presidente, o G1, matéria de poucos minutos, poucas horas, traz aqui, bombeiros encontram corpo mais de quatro meses após o rompimento da barragem da Vale do Brumadinho, o que soma 245 corpos encontrados e resgatados pelo corpo de bombeiros. E é por isso que nós vamos votar sim, mas destacando a emenda 6 para criar um direito, criar um laço jurídico para que os bombeiros e todos aqueles que trabalharam e trabalham naquela lama tenham o direito a um acompanhamento médico nos próximos 20 anos para que se nesse período for detectada alguma moléstia que possa ter vínculo com essa atuação nessa lama, que eles tenham o direito a uma indenização. O PDT vota sim. Cidadania. Com orienta o DEM, o DEM.